É isso aí pessoal, continuando aqui, antes mandando um abraço aqui para o meu aluno Newton Max Gonzaga lá de Campinas, São Paulo, ele está com o meu DVD aqui de Oracle, certo? Campinas que é praticamente minha segunda casa, nessas aí, nessas centenas de viagens de avião que eu já fiz aí por causa das palestras aí, Campinas é o lugar que eu mais conheço no Brasil. Bom, é o seguinte, uma coisa que a gente pode fazer para poder rodar aqui nossa aplicação é fazer o seguinte vamos esquecer essa parte aqui do fórum principal e botamos só a parte do administrador aqui jogamos esse cara aqui para cima, botamos só isso daqui, tá ok? Então com isso o que nós vamos fazer? E com isso, quando a gente rodar a nossa aplicação aqui, seja no Windows 32, ele já vai rodar porque não precisa ter aquela inicialização, vai ficar mais simples para a gente poder então estar praticando isso aqui, tá ok? Então vamos executar aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver Está executando, está executando Beleza, ó, beleza, viram? Mais simples, né? Então tá, então vejam então o que nós temos os nossos dados aqui Beleza, 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 claro, mas se tu quiser aí botar um rodapé isso pode estar colocando também, sem problema nenhum Vou pegar uma manutenção aqui Quer botar aqui um toolbar, depois que tu fez, já resolveu colocar um toolbar aqui Certo? Eu vejo que ele ficou no cabeçalho, mas não, porque é no rodapé Beleza, já veio aqui para o rodapé, tá certo? Vou botar aqui um label aqui Colocamos o label aqui Vou botar aqui o content, certo? Vou botar todo o espaço aqui Vou botar então aqui o professor Opa, é aqui, desculpa Beleza, pura Aí, como eu já expliquei, né? A questão do tamanho também Se tu quiser se botar aqui um pouquinho maior Pode ficar à vontade Bom, pessoal, então é o seguinte Qual que é a nossa ideia aqui agora? A nossa ideia é fazer com que ao clicarmos então em um desses camaradas aqui Ele eleve esses dados para cá, certo? É isso aqui que a gente quer fazer E aqui dentro a gente vai poder então estar dando a manutenção desses dados, ok? Então, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui alguns labels e alguns edits Para a gente poder então estar implementando isso, tá ok? Tu também poderia estar colocando listbox Enfim, poderia fazer um monte de coisa aqui Poderia estar implementando também, tá ok? Vamos colocar esse cara aqui Então, aqui nós vamos ter aqui então a descrição Então, porque o que nós temos? Vamos olhar aqui no LiveWides É descrição, tipo e categoria, né? Então, simplesmente nós vamos ter aqui então a descrição A descrição Certo? Aí nós vamos ter mais um label aqui Até posso fazer o seguinte Deixa eu dar um CTRL C, CTRL V aqui Descrição Nós vamos ter o tipo Mas nós vamos ter a categoria Certo? Descrição O tipo e a categoria E a categoria Beleza Vejo que na verdade eu não tenho nada demais aqui, né? Coisas bem simples aqui Certo? Vamos colocar aqui agora Três edits Onde esses edits aqui Vão fazer parte Então aqui Para a gente poder fazer essa manutenção Ok? Então vamos botar aqui Então vamos botar aqui Esse edit Ctrl C, Ctrl V Aqui também E Ctrl V Aqui também Tá? Vamos ver como é que ficaria aqui No nosso No meu 4S Aqui ó Tá vendo? Eu acho que ficou legal, né? Vamos ver como é que ficaria então aqui no No iPhone 5 Aqui Melhor ainda, né? Enfim Claro Quanto maior Melhor, né? O Android que eu tenho é esse aqui de 4 polegadas Aqui ó Beleza Tá Então É isso aqui Muito bem Esse aqui é o meu edit 1 Sempre procuro de nomear ele Pessoal Senão fica complicado saber o que que é Então esse aqui é o edit Da descrição Certo? E esse cara aqui Vai ser o edit do tipo E por último Esse cara aqui Vai ser o edit da categoria Certo? Por que isso? Porque aqui no bind Aqui no meu bind Aqui ó Vejo que aqui aparece todos eles Então para saber O que é o que A gente precisa estar Ajeitando esse cara aqui Tá ok? Então o que que nós vamos fazer Botamos esse aqui do lado de cá Botamos esse cara aqui Mais aqui assim Então nós temos Descrição Tipo E categoria Então a gente já Já ajeita de acordo Com o que a gente vai fazer Então a descrição Vem pra cá Certo? Olha lá Já foi pra lá Tão vendo aqui Na tela O tipo vai vir pra cá E a categoria Vai vir pra cá Então olha só Que moleza que é Veja que eu não estou botando Uma linha sequer de código Né pessoal? Nada 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 de código Então isso Isso realmente facilita muito A vida aí Do desenvolvedor Tá ok? Só usando aqui o nosso bind Os meus live binds Ok? Que beleza Que beleza Que beleza Então Agora O que que falta fazer? Falta fazer com que Ao clicarmos Nesse cara aqui Ao clicarmos Em um desses elementos Ele leve Ele vá para o dados Ok? Então Pra isso A gente vai colocar Um action list Aqui Action list Aqui Olha só Colocamos Action list Aqui Em que nós vamos Dar Vamos dar Dois cliques Aqui nele E aqui A gente já vai Estar adicionando Aqui Alguns Então Os dois De navegação Então Vamos vir aqui Vamos pegar aqui O de O de navegação De tab Change tab action Então Vamos adicionar Um aqui Vamos adicionar Mais um dele Certo? Mais um change Aqui Veja Eu tenho dois Aqui O um Certo? E o dois Então Quando eu clicar Nesse cara aqui Eu quero Que ele vá para o dados Então é tab Certo? A tab Que eu quero que ele vá É a tab dados Tá certo? E aqui Claro que eu tenho que dar Um nome pra ele De acordo Então Change action Dados Ok? E esse cara aqui É o meu tab Eu quero que quando ele for acionado Ele vá para o lista de curso Então aqui no name Colocamos também aqui Lista De curso Certo? Beleza pura Então agora Falta simplesmente Nós fazermos Aqui pessoal A gente dizer pra ele Que quando O item for clicado Ele vá Para este local Tá certo? Então vamos lá Clicamos nesse cara aqui No eventos Tem um camarada Chamado On item click Ou seja Quando for clicado Em um dos itens Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente Pegar esse meu Change tab action Dados aqui Até vou pegar o nome dele Esse cara aqui Control V E aí Eu simplesmente vou mudar Executar ele Então execute Execute target E aí Eu vou simplesmente Passar aqui Ele mesmo Aqui o self Beleza pura Vamos rodar Isso aqui Para ver como está ficando Sempre bom Já testar ele Aqui na prática Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok Então vamos clicar Aqui no Delphi 2 Avançado Certo? Bom Veja o que foi Ele só não está Levando Esses dados Aqui Ele não está Levando O dado Correto Eu cliquei No Delphi 1 Foi Delphi 2 Não Delphi 3 Veja que Ele está indo Para lá Perfeito Como a gente Mandou Só que ele não está Levando os dados Corretos Então só falta A gente mandar Sincronizar Esses dados De forma correta E é o que nós vamos Estar implementando Na nossa próxima Vídeo aula Tá certo? Um abraço Até mais E tchau